Sempre quis pintar, mas não tem tempo ou acha que os cursos são muito caros? Não consegue sair de casa ou não tem nenhum curso de pintura perto da sua casa? Pois eu tenho a solução para esses problemas. O meu novo curso de pintura em tela é 100% online e com preço que cabe no seu bolso. Neste curso, pintaremos juntos um belo girassol. Ensinarei técnicas como aplicação de areia para criar textura na tela, o desfoque do fundo, o contraste de cores e o degradê. E também o jogo de luz e sombra. Eu pinto a obra do início ao fim com você. Além de todos os encenamentos técnicos, eu deixo dezenas de dicas que vão lhe ajudar nas suas futuras obras. Não se preocupe se tiver dúvidas durante o curso. Eu estarei disponível para ajudar a concluir a sua obra. E o preço? Não se preocupe. O preço cabe no seu bolso. E ainda pode pagar de forma parcelada. Não perca mais tempo. Aprenda a pintar no conforto da sua casa e na hora que você quiser. Inscreva-se agora no curso de pintura em tela Artes Monalisa e descubra o artista que há em você. Inscreva-se agora no curso de pintura em tela Artes Monalisa e descubra o artista que você quiser.